Nessa história curta, porém bastante prolífica, o Documento Queixo já contou a história de atletas, de personagens. Também contou a história de eventos, de lutas marcantes. Mas nessa edição, vamos inaugurar uma categoria nova, falar de uma modalidade como um todo. Nessa edição do Documento Queixo, a gente vai entender como o Karatê formou alguns dos maiores astros dos esportes de combate. Vamos começar pelo começo, ou pelo menos pela etimologia. A palavra Karatê é a junção dos kanjis Kara, que significa vazio, e Te, que significa mão ou mãos. Ela também aparece acompanhada por Do, que você deve conhecer de várias artes marciais, como Judô, Aikido, Taekwondo e etc., que significa caminho, formando então o Karatê Do, ou o caminho das mãos vazias. Isso deixa muito claro logo de cara que se trata de uma arte marcial de mãos livres, e também da pista sobre a história, pois o caminho pressupõe um componente de doutrina, filosofia de vida. As suas origens estão ligadas ao Budismo Zen, uma vertente chinesa do Budismo, religião originária do subcontinente indiano, e que se espalhou pelo extremo oriente, pela Rota da Seda. É daí que vem essa aura milenar, já que a chegada ao atual território do Japão se deu por colonos chineses em Okinawa, que na época ainda não havia sido incorporada ao Shogunato, que não, não se refere ao título de Maurício Shogunua no GP do Pride de 2005, embora dizer isso publicamente me faça querer voltar no tempo e propor essa ideia. A difusão do Karatê como conhecemos hoje, na verdade, é bastante recente, data do início do século XX, e se intensificou principalmente após dois marcos. O reconhecimento oficial pelo governo japonês em 1935 e o projeto de desmilitarização pós Segunda Guerra Mundial, porque, ao contrário de outros treinamentos marciais que foram banidos, o Karatê permaneceu e, também por isso, acabou exposto aos militares americanos que ficaram no Japão até o fim da década de 40. Isso gerou um efeito cascata, que deixou o Karatê tão proeminente no imaginário popular e na cultura pop. Os exemplos são inúmeros. Alguns são bastante óbvios. Daniel Larusso, recém-mudado de Nova Jersey para a Califórnia, tem dificuldades para se encaixar na nova comunidade e encontra no Karatê uma forma não só de lidar com o bullying e também um caminho para a evolução pessoal. E, claro, aplica o chute da garça na fuça do Johnny Lawrence em Karate Kid. O Karateka Ryu e seu amigo, rival Ken Masters, são protagonistas de Street Fighter, uma das séries de videogames de luta mais populares de todos os tempos. Uma curiosidade, inclusive, é que a aparência do Ken foi admitidamente inspirada em um dos grandes Karatekas americanos de todos os tempos, o Joe Lewis. Para além disso, há até algumas influências um pouco menos notórias, como, por exemplo, o fato de coreografias de Karatê terem sido utilizadas para as lutas com sabres de luz na série de filmes Star Wars. Esse desenvolvimento também se deu no aspecto esportivo e competitivo. Cada vez mais torneios de Katá, as exibições técnicas em que são julgados os movimentos exibidos e o Kumite, o combate propriamente dito entre dois adversários. Os mundiais, que acontecem a cada dois anos e são organizados pela Federação Mundial de Karatê. A edição de 2023, inclusive, está em andamento em Budapeste no momento da publicação desse vídeo. E também temos que falar da inclusão do Karatê no programa dos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, que aconteceram, na verdade, no ano de 2021. Além disso, desde 2018, o Karatê Full Contact, que permite o contato total entre os oponentes e também admite o nocaute como forma de vitória, tem uma liga profissional estabelecida, o Karatê Combat, que, claro, se você está assistindo esse vídeo aqui, já conhece das transmissões do sexto round. E nesse contexto, o Karatê teve grandes nomes dentro da própria modalidade, mas também formou alguns dos maiores talentos já vistos na história dos esportes de combate, como o K1 e o MMA. Começando com o nosso feijão com arroz, as artes marciais mistas. Nos primórdios do UFC, quando o torneio ainda contava com representantes de modalidades diferentes competindo entre si, o primeiro representante do Karatê apareceu no UFC 2, em 1994. Ele foi Johnny Rhodes, que venceu o David Levick do Wing Shoe nas oitavas de final. Uma curiosidade aí é que coube ao Karatê, também no UFC 2, fazer a primeira luta da história da organização entre dois lutadores da mesma modalidade. Nas quartas de final, o Rhodes enfrentaria o holandês Frank Hammacher, mas ele se lesionou durante a sua vitória na rodada anterior e foi substituído pelo americano Fred Erich. Rhodes venceu Erich no duelo 100% Karatê e foi às semifinais, onde finalmente a sua trajetória no torneio chegou ao fim. A lista de Karatecas com grande sucesso no MMA é grande, com ex-campeões mundiais como Frank Mir e Robert Whittaker tendo começado sua trajetória no Karatê. Não dá pra deixar de citar aqui também o Bas Rutten, campeão dos pesos pesados do UFC, também campeão do Pancraise e um dos maiores nomes dos anos 90 nas artes marciais mistas. O holandês segue ligado à modalidade, atuando como embaixador e comentarista do Karatê Combat. Mas, falando em Karatê e MMA, não dá pra não falar de dois nomes. O primeiro deles é Lioto Machida. O dragão é a epítome do Karatê aplicado ao MMA. Ele não é o único que tem um jogo baseado em Karatê dentro das artes marciais mistas. Tá aí o Stephen Wonderboy Thompson que não me deixa mentir, mas é de longe o mais bem-sucedido atleta a fazê-lo. Lioto é o grande representante do Karatê Machida, uma variação do Karatê Shotokan com base principalmente nos contra-golpes. O outro não é tão famoso por sua associação com o Karatê, mas é o lutador de MMA mais bem-sucedido a ser oriundo do Karatê. Falo do canadense George St. Pierre, ex-campeão dos meios médios e dos pesos médios do UFC. Apesar de ser faixa preta de Jiu Jitsu e ter trocação suficiente pra jebiar um wrestler de elite por 25 minutos e wrestling mais do que suficiente pra quedar e controlar trocadores perigosíssimos pelos mesmos 25 minutos, o GSP é faixa preta terceiro dan de Karatê Kyokushin e aparece como comentarista convidado no Karatê Combate em diversas oportunidades. E olha só, quem se lembra do K1, o maior evento de luta em pé dos anos 2000, talvez não saiba que essa organização teve sua origem de um evento de Karatê Full Contact do Japão. Inclusive, um dos maiores nomes do K1 de todos os tempos, o holandês Semi-Shield, também tem no Karatê a sua formação. O Shield começou no Karatê Kyokushin aos 8 anos de idade e depois passou para o Karatê Ashihara. A lista de feitos do Shield é grande demais pra fazer Jiu Jitsu em apenas um segmento desse vídeo. Mas basta dizer que o gigante de 2,12 metros de altura é o único lutador da história a conquistar cinco grandes torneios de kickboxing nos pesos pesados. Ele detém o recorde de títulos consecutivos do K1, com três, ao lado do compatriota Ernesto Rust e faz parte do rol da fama dos esportes de combate no seu país natal. Pra encerrar essa lista, eu vou falar de um atleta que foi descrito certa vez por Fernando Capelli, o homem que você conhece como o destruidor de panturrilhas do Renato Rebello, como Pelé do Karatê esportivo. Falo de Rafael Agaev do Azerbaijão. E sendo bem justo, não é nem um pouco exagero essa declaração. Olha só o retrospecto. O Agaev é recordista de títulos mundiais do Karatê no Kumite. Ele tem cinco campeonatos conquistados. Só a título de curiosidade, o venezuelano Antônio José Díaz Fernandes é o recordista no Catar, com oito títulos. Mas o Agaev não parou por aí. Ele também foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio na categoria até 75 quilos, isso já aos 36 anos de idade. Pra completar, ele também tem 12 títulos europeus e 21 medalhas em competições continentais. E desde 2018, se converteu no grande nome do Karatê Combate. Até a gravação desse episódio, o Agaev está invicto na organização, com cinco lutas e cinco vitórias. Em dezembro de 2022, ele venceu Raymond Daniels e conquistou o cinturão interino dos pesos meio-médios do Karatê Combate. Em junho de 2023, numa luta que você acompanhou aqui no sexto round, o Agaev venceu Josh Kueihegan na unificação dos cinturões e se tornou campeão linear do KC. Um verdadeiro fenômeno. E essa é a história de como o Karatê teve as suas estrelas ao longo da história, mas também não deixou de emprestar talento para outras modalidades de esporte de combate. Essa edição do Documento Queixo, você deve ter reparado, foi bastante especial. Foi estilo meio vlog, agora mesmo eu estou pedindo um colega meu de trabalho para me filmar aqui porque eu não consegui carregar o tripé comigo. Eu estou em Mônaco, vai ter uma feira aqui, eu vim participar juntamente com o Brave e aproveitei esse cenário aqui, essa coisa luxuosa, porque valia a pena. Afinal de contas, essa edição do Documento Queixo foi feita em parceria com o Karatê Combate. O Karatê Combate, que volta a tela do sexto round no próximo dia 3 de novembro. Não deixe então de anotar na sua agenda, não dá para perder, vai ser numa sexta-feira, diferente das outras edições do Karatê Combate que você acompanhou aqui no sexto round. Essa edição especial então no dia 3 de novembro você vai acompanhar comigo, com Renato, Vitor Miranda, a equipe que vem cobrindo o Karatê Combate aqui no sexto round. E para entrar no clima a gente já tem aí um pouco de história do Karatê também. Falando em Documento Queixo, essa edição especial e tudo mais que tem direito, aqui no canto vai aparecer uma playlist para você maratonar esse quadro e a gente poder ir contando mais histórias e voltando aqui a cada 15 dias para poder entreter vocês, beleza? Valeu, um abraço e até mais!